Os cantores Fábio Cadore e Túlio Freitas se juntaram para homenagear um grande amigo no Projeto Elo. O show é tributo à memória do compositor e cientista político Caio Rodrigues, vítima da Covid-19. A apresentação em formato acústico traz canções compostas pela dupla com a participação de Caio. Projeto Elo, dia 29 de outubro ao meio-dia e 45, no Music Box Brasil, o palco da música brasileira.